A oração é um antídoto contra toda sorte de maus pensamentos e maus presságios. Ela é bálsamo para o espírito e para a alma. Logo pela manhã ao levantarmos, elevemos nossa prece a Deus, mesmo que curta e rápida, mas com sentimento, com o firme desejo de que o nosso dia seja calmo, cheio de paz e de muita realização. Ao chegar a noite, e nos prepararmos para o merecido descanso, façamos outra prece, agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu durante o dia, e pelas lições que aprendemos com as dificuldades e de sabores do que soubemos suportar. Mais que os cadeados, alarmes e outros instrumentos de segurança, A prece convicta na fé, nos protege por fora e por dentro, estabiliza o nosso coração, dinamiza nossa inteligência e aumenta a nossa disposição para o trabalho e para a prática do bem, que nos traz conforto espiritual e felicidade para a vida. Vivamos bem e felizes, sabendo agradecer ao Criador o que de bondade que dele recebemos a cada amanhecer. E oremos sempre, em agradecimento. Assim sendo, esta quinta-feira será carregada de sádio prazer, saúde e muita paz. Legenda Adriana Zanotto